Cadê o bebezinho lindo? Por que que você tá na porta chorando? Lá vem os bebezinhos de Cleo. Esse aqui, esse aqui é uma menina. Esse aqui, esse aqui é um garoto. Esse aqui, outro garoto. Esse é a cara de Cleo. Esse aqui, esse aqui é uma mistura, é a mistura completa de um chip dog com um labrador. É isso que dá a mistura de um chip dog com um labrador. Uma garota linda. Ali, também é uma mistura de chip dog com um labrador. É uma fêmea linda. Aqui tem um macho doido pra querer se aparecer. Olha como é bonito. Que garoto bonito. Olha só a cara dos dois. Uma figura. Uma brincadeira. Esse aqui é a cara de um labrador. Esse é idêntico a um labrador. Não tem diferença. Essa é Cleo passando. Ali tá dormindo. Dormindo. Daqui uns minutinhos tá dormindo. Encosta nos cantinhos e dorme. Mas é a garota mais bonita de todas as labradogs da casa. Aqui é a criançada. Criançada linda. E chorona. Mas eu já descobri quem é o chorão. Né? Quem são os chorões da casa? Quem são? Esse aqui é o chorão da casa. Eu, eu não. Quem é o chorão da casa? Eu, eu não. Aqui. Cadê o chorão? Cadê? É você o chorão da casa? Não. O chorão da casa é quem fica na porta da casa. Querendo entrar. Esperando a porta abrir pra entrar. Criançada. Criança. 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 Rinho. Ouviast. Mais muita coisa. Até a vista. Latinha sempre fugindo, mas veja que latinha, eles estão quase do tamanho da latinha. Olha isso, olha isso, vou botar do ladinho, só para ver, para vocês entenderem o que eu estou falando, olha, viu que tem alguém chorando? Chorão, chorona. Chorona! Vivem molhados. Não querem saber de ficar preso enquanto eu estou fazendo faxina. Não querem saber de ficar preso enquanto eu estou fazendo faxina. Vindo! Continua na porta. Quem é a coisa mais bonita de vida? Quem é a coisa mais bonita de vida? Hein? O teu pipi? Cadê o pipi? Hum? Quem é a coisa mais bonita de vida? Coisa linda, mamãe. Coisa linda, babãe. Coisa linda, mamãe. Coisa linda, babãe. Coisa linda, mamãe. Pronto, vamos dormir.